O pai, o pai, eu te penso a olhar só pra mim A bênção não cai, me pergunto por que é assim A bênção é só Paula, mas ela nem era tanto assim Me faze só pensar que tu já não gostas mais de mim O pai, o pai, eu te penso a olhar só pra mim A bênção não cai, me pergunto por que é assim A bênção é só Paula, mas ela nem era tanto assim Me faze só pensar que tu já não gostas mais de mim Também sou teu filho pai, também sou teu filho pai Também sou teu filho pai, também sou teu filho Também sou teu filho pai, também sou teu filho pai Também sou teu filho pai, também sou teu filho Minhas braças tu nunca oves, cota diz que dois novos cobre Nunca te veste empatia, na saudade já não te comove Pra bem soares por seletivo, nunca vem pro que é onde eu vivo Tu só passa, não tem poeira, tá no carro do executivo Como existe, também quer ser Deus, pela próxima voto nele Para devolver pra esse povo a terra que sempre foi dele Até fiz um louvor pra ti, pra ver como essa tropa tá sofrendo Ó pai, ó pai, oro mais nós até mudai Porque tu tá sempre a ignorar E se for para pensuar O que tu também merece Ó pai, ó pai, eu te penso olhar só pra mim A bênção não cai, me pergunto porque é assim A bênção está a Paula, mas ela nem ora tanto assim Me fazem só pensar que tu já não gostas mais de mim Ó pai, ó pai, ó pai, eu te penso olhar só pra mim A bênção não cai, me pergunto porque é assim A bênção está a Paula, mas ela nem ora tanto assim Me fazem só pensar que tu já não gostas mais de mim Ó pai, também sou teu filho, pai Também sou teu filho, pai Também sou teu filho, pai Também sou teu filho, ó Também sou teu filho, pai Também sou teu filho, pai Também sou teu filho, pai Também sou teu filho, ó Liste mega de que eu já sei Que és tudo pra mim Escusado das coisas que eu passei God, God, look up to me Limpas o peso em mim Fala, cuida de mim Só bezoas a Paula, mas tu sabes que eu tô aqui Give me my bless Diz que me merece Problema me não estresse Por favor, não esquece Falo contigo, quero, mas minha bênção nunca vem Devo estar a pensar, gosto agora o qual me convém O Titi Eu até tô a esperar das coisas que te pedi Fido a bênção na Paula, juro que não me resisti Se não der certo hoje, juro não vou desistir Me desculpa a insistência Também sou teu filho, pai 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 Também sou teu filho, ó Também sou teu filho, pai 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 Também sou teu filho, ó Viva do BIT!